Minha vida é só cantando Minha vida é esperança de um dia entrar no céu Entrego a Ele o meu sofrer A solução vai te dar, venha conquistar Jesus é a palavra Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Todo homem é iludido E o inimigo o atrai Oferece muitas coisas e se cai Mas Jesus é a liberdade Conquistou na dura cruz Confie só nesse nome A única esperança de um dia entrar no céu Entregue a Ele o meu sofrer Eu já fui triste demais Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz A paz Só vocês Comendo Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra 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 Deus Vamos lá de novo Conquistou na dura cruz Conquistou na dura cruz A paz A paz em mim Eu agora sou de Deus 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 Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Só pra Deus Só pra Deus